Jornal da Tarde. Você já pensou em assinar o Jornal da Tarde sem sair de casa? Por telefone, 858-9000, eles têm um plantão até uma da manhã. E olha, é fácil e barato. É só ligar, tá? Uma assinatura por quatro meses do JT, você paga três parcelas de R$19. Você sabe que o JT é um jornal ágil, dinâmico, aqui você encontra cardenos especiais sobre tudo. Sobre compras, sobre carro, jornal do carro, que todo mundo conhece, né? Não existe melhor, é o do JT. E outra coisa, olha, assinando o Jornal da Tarde, você recebe o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Um dicionário completinho. Então não espere, tá? Eles estão de plantão até uma da manhã. É só ligar, 858-9000, não perca.